E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza galera? Seguinte, hoje eu tô trazendo mais um indício de que a nova atualização do Modern Combat 5 está muito próxima. Foi vazada algumas supostas armas da nova classe, a Ceper, que será uma classe Engenheiro. Então, vazou aí uma arma que supostamente seja a arma primária, a outra supostamente a arma secundária, que se assemelha bastante às armas da classe Apoio, por isso que eu ainda fico com a tese de que a classe Apoio sairá, ou então eles irão deixar Apoio, mas essa Ceper aí, eu não sei como vai ficar o jogo, eu tô só chutando e depois não voltem, quando sair a atualização não volta no vídeo e fala Ah, WordAppZero, você mentiu, eu não menti nada, mano, só tô supondo aqui. Então, e também as torres, né, que vai ser uma arma, que vai ser uma classe de Engenheiro, e ele vai agir mais como trap ali, né, como fazedor de armadilhas. Então, vai ter umas torres novas, tipo a metralhadora fixa, só que, meu, vai ser bem mais poderosa, porque já viu que tem umas, você vê pelas fotos aí, tem umas que é potente, aparentemente põe medo. Então, eu queria estar trazendo isso pra vocês, esse indício, né, lembrando que já tem coisas confirmadas na nova atualização, que é a nova classe, a Ceper, o modo espectador, as missões diárias que te darão recompensas, classe pesado, será nerfada muita coisa, e mais, cada vez mais a Gameloft trazendo, né, a modalidade e-sports para o mundo mobile, né, porque na última atualização, isso já deixou bem claro, e no Modern Combat 6, possivelmente o Modern Combat 6 virá totalmente para e-sports mobile. Se você gostou, então, dessa notícia, já vai lascando aquele like, bater metazona aqui, sem like. Se você não é inscrito, cara, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação de livre aí, vídeo toda hora na sua barra de notificações. E tamo junto, família. Valeu, falou. Fui. Piu. Oh, fui rouca agora. É, piu.